Só a contabilidade enquanto ciência é capaz de bem medir, mensurar patrimônio de qualquer tipo de organização. E quem são essas organizações nas quais a contabilidade assim atua? As organizações são as empresas, são as organizações com fins lucrativos, com o fitolucrativo. Outras organizações que dão as empresas são as entidades sem fins lucrativos, que não têm finalidade lucrativa, mas há a exigência da contabilidade em qualquer um desses tipos, organizações com ou sem fins lucrativos. Outra diferença muito importante entre organizações com e sem fins lucrativos é exatamente o nome que se dá ao resultado econômico-financeiro que uma, as empresas e as entidades sem fins lucrativos podem perceber no fim dar de cada ano. Enquanto as empresas percebam, possuem enquanto resultado econômico-financeiro, o resultado do lucro ou do prejuízo, as entidades sem fins lucrativos possuirão em seu resultado as figuras do superávit e do déficit. O lucro das empresas possuem dois caminhos distintos. Quais são os dois caminhos, os dois destinos que pode se dar ao lucro empresarial? Dois caminhos. Primeiro, distribuir estes lucros aos sócios ou acionistas. Distribuição de lucros. Primeiro, o caminho que pode ser dado ao lucro empresarial. Segundo, o caminho possível a este lucro é o reinvestimento deste próprio lucro nas operações empresariais. É como se fosse uma reserva financeira guardada para outras finalidades que dão a distribuição. Dois caminhos, portanto, existentes para a figura do lucro empresarial. Agora, a entidade sem fins lucrativos, como os exemplos aqui citados, as ONGs, por exemplo, não. O superávit da ONG, o superávit da entidade sem fins lucrativos não pode nunca ser distribuído a sócios. O único caminho destino possível ao superávit das entidades sem fins lucrativos é o reinvestimento dela mesma. Então, perceba, mais uma vez, o quão importante é a relação que você, empresário, deve ter com o seu contabilista no sentido de saber compreender todas essas situações que acabam interferindo no dia a dia da administração da sua empresa.